Hoje vamos continuar a nossa série de vídeos de como resolver um problema de maximização utilizando o método Simplex na sua forma tabular. No vídeo passado, nós aprendemos que nós precisamos criar uma solução inicial. E essa solução inicial é normalmente uma solução com folga de tudo, onde as variáveis de folga são as variáveis básicas dessa primeira iteração. Nós criamos uma tabela e calculamos o custo reduzido e vimos, pelo custo reduzido, que a solução não era ótima. E que, por isso, eu tenho que colocar uma variável que está fora da base na base e retirar uma variável que já estava na base para fora da base. No vídeo de hoje, nós vamos calcular qual variável deve entrar na base utilizando o que a gente chama de critério 1 e qual variável deve sair da base utilizando o que a gente chama de critério 2. Esses nomes, critério 1 e critério 2, são usados em alguns livros. Por exemplo, o livro do Wagner, de 1960. Mas não é todo livro que dá o nome de critério 1 e critério 2. Então, talvez, em alguns livros, alguns vídeos, vocês vejam nomes diferentes. Mas a ideia é essa. Um critério para escolher a variável que vai entrar na base e um critério para escolher a variável que vai sair da base. E no final desse vídeo, nós explicaremos o processo de pivoteamento. Esse processo de pivoteamento que vai nos dar uma nova solução para o problema nessa segunda iteração. O meu nome é João Sarubi e eu sou professor de pesquisa operacional. O critério 1 é o critério de entrada. E o que o critério de entrada fala? Ele fala que a variável que vai entrar na base vai ser a variável que tem o maior custo relativo. Nesse caso, entre 10 e 9, o maior é o 10. E qual que é a variável associada ao 10? O x1 é o x1. Então, o x1 vai entrar na base. Lembre que o x1 estava fora da base. Dentro da base estavam o x3 e o x4. E o x1 que estava fora, a gente falou assim, olha, vale a pena entrar na base, viu? Porque eu vou ter um lucro se eu colocar lá. É meio óbvio que até agora o meu lucro é zero, né? Eu não tenho lucro nenhum. Então, eu vou colocar o x1. Para cada x1 que eu colocar, né? Se o x1 for igual a 1, eu vou ganhar 10. Se o x1 for igual a 2, eu vou ganhar 20. Se o x1 for igual a 3, eu vou ganhar 30. E assim sucessivamente. Como maior for o valor de x1, melhor para mim. E esse é o meu critério 1. Quer dizer, ele vai dizer qual variável vai entrar na base. E eu coloco essa variável na base. Só que tem um problema. A minha base só cabe em duas variáveis. Então, quando eu coloco o x1 na base, lá tem também o x3 e o x4. E não cabe em três. Só cabe em um. Então, se eu vou colocar um, eu tenho que tirar outro. E quem que eu vou tirar? Aí que está o critério 2 do simplex. O critério 2 do simplex vai me dizer qual das variáveis, nesse caso, o x3 e o x4, vão sair da base para dar lugar ao x1 que vai entrar. E como é que eu faço para calcular qual variável que vai sair? Para isso, eu tenho que dividir o termo independente, que nesse caso é o 21 e o 24, pelo coeficiente da coluna que vai entrar. Qual coluna que vai entrar? Vai entrar o x1. E quais são os coeficientes da coluna x1? 3 e 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o 21 por 3. 21 dividido por 3 é igual a 7. E depois, vou dividir o 24 por 4. E 24 por 4 é igual a 6. Então, eu tenho dois valores, o 7 e o 6. E o que o critério 2 fala? Ele fala que eu tenho que escolher o menor valor dos dois. Qual que é o menor valor entre o 7 e 6? É 6. E se eu escolho o menor valor, que nesse caso é o 6, qual que é a variável associada ao 6? Qual que é a variável associada a essa linha? É a variável x4. A gente pode verificar isso olhando no xb. Mas o que representa esse 6? O que representa essa divisão? Ele representa o máximo valor que x1 pode assumir, de forma que as outras variáveis não fiquem negativas. Como assim, professor? Vamos ver. Então, observe que se o x1 for igual a 6, o que vai acontecer? Se a gente olhar a segunda restrição, a gente tem lá que 4x1 mais 3x2 mais x4 é igual a 24. Se x1 é igual a 6, 4 vezes 6 é igual a 24. Então, aquele primeiro termo já dá 24. E os outros termos que são mais e as variáveis são positivas, ambos têm que ser iguais a zero. Por quê? Porque se eles forem maiores do que zero, não vai dar 24, vai dar mais do que 24. Então, isso força que tanto o x2 quanto o x4 sejam zero. E analisando a minha primeira restrição, eu tenho que 3x1 mais 3x2 mais x3 tem que ser menor que 21. Se o x1 é igual a 6, 3 vezes 6 é igual a 18. Então, vai ser 18 mais 3x2 mais x3 é igual a 21. Como o x2 não está na base, x2 é zero. Então, vai ser 18 mais zero mais x3 é igual a 21. E x3, que é a minha folga, vai valer 3. Então, nesse caso, o x1 vai valer 6 e o x3 vai valer 3. Mas a gente não precisa fazer essa conta, não, porque a própria tabela já vai nos mostrar. Mas o que eu queria deixar claro para vocês é que quando eu aumento o x1, eu tenho que diminuir as outras variáveis. Nesse momento, por exemplo, se o x1 valer 6, vai ser 3 vezes 6, vai ser 18. Então, o x3 vai ser 3, quer dizer, ele vai diminuir, ele vai sair de 21 para 3. E o x4, que era 24, vai passar a ser zero. E eu sei que se eu aumentasse um pouquinho mais o x1, se ele passasse para 6.1, por exemplo, o x4 ia ficar negativo. E o x4 não pode ficar negativo. O máximo valor que eu posso colocar para o x1 é 6. Ah, e antes de acabar o critério 2, eu tenho que lembrar uma coisa para vocês. O que o critério 2 fala, né? Eu tenho que dividir o termo independente pelo coeficiente da coluna que vai entrar. Agora, se o coeficiente da coluna que vai entrar for negativo ou for zero, a gente ignora, a gente não faz essa divisão. A gente só considera aqueles coeficientes que são positivos. Nesse caso que nós fizemos, os dois são positivos, né? Tanto o 3 quanto o 4. Mas se aparecer um negativo ou aparecer um zero, você desconsidera e nessa linha específica, você não faz a divisão. Então, eu acabei a minha primeira interação. E o que eu tenho que fazer agora? Eu já descobri que eu vou colocar o x1 na base e vou tirar o x4. Então, na linha do x4, na coluna xb, eu vou substituir o x4 por x1. E na linha cb, que é a linha dos coeficientes da função objetivo, eu vou colocar lá os coeficientes de x3 e x1, que são 0 e 10, respectivamente. E agora, eu vou calcular o meu elemento pivô. Como é que eu calculo o meu elemento pivô? O elemento pivô vai ser a interseção da coluna que vai entrar, que nesse caso é o x1, com a linha que vai sair, que é o x4. E o elemento que é o pivô, é o elemento 4, que está aqui marcado para vocês. E por que esse elemento é importante? Porque esse elemento, na próxima interação, ele vai ter que ser 1. Por que ele vai ter que ser 1? Porque lembra que na primeira interação, eu tinha a matriz identidade no x3 e no x4, com 1, 0, 0, 1. Como a próxima interação, a minha base é diferente, as minhas variáveis básicas são diferentes, quer dizer, ao invés de x3 e x4, eu tenho x1 e x3, eu tenho que ter uma matriz identidade nessas variáveis, nessas colunas. E para que eu faça isso, esse 4, que é o elemento pivô, ele tem que ser substituído por 1, na próxima interação. E como é que eu faço isso? A gente sabe que em qualquer sistema de equações, e esse problema é um sistema de equações, se eu pegar qualquer restrição, qualquer equação, qualquer linha desse sistema, e multiplicar por uma constante, ou dividir por uma constante, tanto faz, não vai mudar em nada. desde que eu multiplique, ou desde que eu divide, por todos os elementos, tanto antes do igual, quanto depois do igual. Por que eu vou dividir por 4? Porque 4 dividido por 4 é igual a 1. E 1 é exatamente o valor que eu quero que apareça nesta célula. Só que quando eu faço isso, eu tenho que fazer, não só para essa célula, não só para essa posição, eu tenho que fazer para todas as posições dessa linha. Como é que vai ser? O x1 vai ser 4 dividido por 4, que vai ser igual a 1. Do x2, eu tenho 3. Aí eu vou colocar 3 dividido por 4, que é 3 quartos. Do x3 é 0. 0 dividido por 4 vai dar 0. E do x4 também é 0. 0 dividido por 4 é 0. E vou fazer a mesma coisa no termo independente. O que tem no meu termo independente dessa linha? 24. 24 dividido por 4 dá quanto? 6. Eu vou colocar 6 ali. Observe que esse 6 é exatamente o mesmo 6 da restrição anterior que a gente calculou lá. Quando a gente calculou o θ, eu não falei o nome para vocês, mas o nome é θ, dessa divisão do termo independente pela coluna que vai entrar. E o menor valor é o 6, pelo critério 2. Então, esse 6 que está ali exatamente o valor da variável que vai entrar agora, que vai ser a variável x1. Que nesse caso, ela vai valer 6, como mostra essa linha da tabela. Então, o que eu fiz até agora? Eu coloquei o x1 na base, calculei que o x1 agora vai valer 6, só que eu tenho que saber o quanto vai valer o x3, porque quando eu coloquei o x1 como 6, vai mudar o valor do x3. Eu até já mostrei para vocês que o x3 vai valer 3, mas num problema maior, eu não conseguiria fazer essa conta tão fácil. Então, é por isso que eu vou atualizar essa linha dessa tabela para descobrir o valor exato de x3. Se você está gostando desse vídeo, se está aprendendo alguma coisa, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Toda semana, quase toda semana, nós lançamos um vídeo novo de pesquisa operacional. Então, até agora, eu tenho a linha do x1 já preenchida, que eu vou chamar de linha 1, mas falta eu atualizar ainda a linha 2 e a linha 0. E esse procedimento chama-se pivoteamento. E esse pivoteamento é aquele mesmo pivoteamento que a gente aprende no segundo grau quando eu quero fazer um sistema de equações. E a ideia vem do matemático Gauss. Ele chama de regra de Gauss-Jordan, tá bom? Mas isso é só uma curiosidade. E como é que eu faço esse pivoteamento? Na linha referente ao x1, eu tenho o valor 1. Mas na linha referente ao x3, eu vou ter que ter o valor 0, porque eu quero ter a identidade. E a identidade, ela vai ter 1, 1 e o resto, só 0. E como é que eu faço para ter um 0 ali, né? Aí eu vou usar uma regrinha que eu acho muito fácil de fazer. Qual que é? L2 vai ser L2 menos 3L1. Como assim, professor? A nova linha 2, que é essa que eu quero fazer, vai ser a linha 2 antiga menos 3 vezes, porque 3 é o coeficiente da linha 2 na interação anterior, vezes a linha 1, que é a linha do pivote. O que vai acontecer aqui? Na primeira coluna do x1, eu vou ter que a linha 2 vai ser 3 menos 3 vezes 1. 3 menos 3 vezes 1 vai dar 3 menos 3, que é igual a 0. Então, o valor ali vai ser 0. Do x2, vai ser a mesma coisa. Vai ser, linha 2 vai ser igual a 3 menos 3 vezes 3 quartos, que é o coeficiente da linha 2 naquela coluna. E se eu fizer as contas, vai dar 3 menos 9 quartos, que vai dar 12 quartos menos 9 quartos, que vai dar igual a 3 quartos. Então, o valor daquela célula ali é 3 quartos. A próxima vai ser, linha 2 vai ser, a linha 2 antiga, que é 1 menos 3 vezes 0. 3 vezes 0 é 0, então vai dar 1 menos 0, que vai dar igual a 1. A próxima coluna vai ser, l2 vai ser igual a 0 menos 3 vezes 1 quarto, que vai dar menos 3 quartos. E por último, a linha do termo independente, que vai dar, linha 2 vai ser 21 menos 3 vezes 6, que vai dar 21 menos 18, que vai dar igual a 3. Que é exatamente o mesmo 3 que eu calculei no vídeo passado para vocês, que era o valor da variável x3. Observe que nas colunas do x1 e do x3, eu tenho já a matriz identidade. Não necessariamente, para ter a matriz identidade, tem que estar uma do ladinho da outra, como estava lá no x3 e no x4. Pode estar no x1 e no x3, não tem nenhum problema, contanto que tenha os valores 1, 0, 0 e 1. E agora, eu tenho que calcular o custo relativo. Como é que eu calculo esse custo relativo? Vai ser cj menos zj. E tem duas formas de eu calculá-lo, tá? Eu posso fazer igual que eu fiz na interação passada, na primeira coluna do x1. O z vai ser 0 vezes 0 mais 10 vezes 1, que vai dar 10. Como meu custo lá em cima é 10, o cj menos zj vai ser 10 menos 10, que vai ser igual a zero. Da mesma forma, para a segunda coluna, vai ser 0 vezes 3 quartos, mais 10 vezes 3 quartos, que vai dar 30 quartos, que é 7,5. E eu vou pegar lá o 9, que é o cj, 9 menos 7,5, que é 1,5, que é exatamente 3 sobre 2. Posso fazer a mesma coisa no x3, que vai ser 0 vezes 1, mais 10 vezes 0, que vai dar 0. E o custo lá em cima é 0, 0 menos 0, vai dar 0. E posso fazer no x4, onde o z vai ser 0 vezes menos 3 quartos, mais 10 vezes 1 quarto, que vai dar 10 quartos, que vai dar 5 meios. Como o custo lá em cima é 0, 0 menos 5 meios, vai dar menos 5 meios. E por último, eu faço o da função objetivo, que é 0 vezes 3, mais 10 vezes 6. Então vai dar 0 mais 60, que é igual a 60. Eu posso fazer assim, ou também posso, nessas quatro colunas, fazer aquela mesma regrinha que eu fiz lá da linha 0, da linha 1 e da linha 2. Eu vou dizer que a linha 0, que nesse caso eu vou chamar de linha 0, que é a linha do custo relativo, vai ser a própria linha 0, menos 10 vezes linha 1. Por que menos 10 vezes linha 1? Porque 10 é o coeficiente que eu tinha dessa mesma linha na interação anterior. E se eu fizer as contas, vai dar exatamente os mesmos valores do custo relativo. De 0, 3 meios, 0 e menos 5 meios. Então, ou eu uso o método tradicional multiplicando os coeficientes da função objetivo, que é o cb, pelos valores dos termos independentes, e dá a resposta exata, ou eu faço essa conta e a resposta vai dar negativa. Se aparecer menos 60, a gente coloca 60. Se aparecer menos 20, a gente coloca 20. Sempre atuando dessa forma. No vídeo de hoje, nós explicamos o critério 1, que vai dizer qual variável vai entrar na base. Explicamos o critério 2, que vai dizer qual variável vai sair da base. E explicamos o processo de pivoteamento, até acharmos uma nova solução nessa segunda iteração. Para esse vídeo não ficar muito longo, nós vamos parar por aqui hoje, e no próximo vídeo nós vamos terminar esta questão. Então, até o próximo vídeo.